Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal E pra você entender bem esse vídeo, eu sugiro que você assista o vídeo de ontem Por quê? Porque no vídeo de ontem eu lancei o vídeo do desafio ilustrativo O que significa isso? Eu desenhei um personagem em 10 segundos, 1 minuto e 10 minutos E o personagem escolhido foi o Rafael das Tartarugas Ninja Porém, em 10 minutos nunca sai um resultado satisfatório com o que eu gostaria E algumas pessoas me perguntaram Douglas, então como seria satisfatoriamente? E aí eu decidi criar o quadro de hoje Onde eu vou pegar aquele desenho e vou dar um acabamento bem melhor Leve o tempo que levar Então eu convido você nessa jornada comigo A você me acompanhar enquanto eu estou finalizando esse desenho A gente vai conversando A gente não, você vai me ouvindo porque não estou ouvindo você Então coloque o seu cinto de segurança Embarque nesse carro a céu Onde o mundo faz de conta e a terra é quase céu É isso aí, agora eu vou começar a desenhar Vamos lá Então, vamos começar agora Abrir aqui o arquivo E vamos conversando também Aliás, eu peço para vocês mandarem sugestões de temas Eu posso falar Porque no vídeo de 10 minutos até dá para falar algumas coisas Mas mesmo assim é muito difícil Porque eu tenho uma dificuldade muito grande de pensar Eu já estou tendo agora Que eu tenho a liberdade de parar e falar Mas quando você tem uma pressão psicológica E essa é a graça daquele vídeo Fica tudo mais difícil Então eu falo muito mais abobrinha Se você assistiu o vídeo de ontem Você viu que eu falei muita besteira Eu falei para as paradas sem mó Dá o mó para baixo Mas é fruto do mundo que a gente está vivendo Então, às vezes a gente acaba deixando escapar Aquilo que a gente vive E eu não sou um grande exemplo de sabedoria Ou de nada nesse sentido Então, pelo contrário Aí, se vocês sugerirem aqui A gente consegue parar melhor Se precisar falar alguma coisa muito séria Eu vou e falo com mais propriedade aqui Eu dou uma pausada rapidinho Eu dou uma respirada Então, essa é a diferença Desse vídeo para o outro No outro, não No outro eu acabo falando as neiras E eu tenho que tomar cuidado Para não tomar um processo Ou perder amizades Também nessa brincadeira A data que eu estou filmando isso Aqui no Rio de Janeiro É feriado É a data do São Jorge Ah, é por conta disso A galera do Sons of Anarchy Está rodando a mil por hora aqui Então Tem muitos fogos Eu não sei como é que é na cidade de vocês Em feriados assim Se tem bastante fogos ou não Bom Agora eu posso dar uma corrigida Em alguns detalhes anatômicos Que eu julgar Inadequado Que não dá tempo de você fazer Em 10 minutos Vamos lá Mas Deixa eu ver o que eu posso falar Eu estou muito monotemático Eu estou começando a ficar incomodado com isso Porque eu imagino que vocês também Possam ficar incomodados Com esse tipo de tema A gente quer alegria A gente quer Felicidade Paz E eu estou sempre falando as mesmas coisas Mas se por algum acaso Você está assistindo E você se identifica com essas Com esse pensamento Às vezes você está também De certa forma pessimista Ou muito Ou muito Recioso Ou para baixo Ou prostrado Utiliza isso como um estímulo Para você procurar ajuda Você fala assim Não, eu não quero ficar que nem o Douglas não Isso é caramba Para você ser sério Procurar uma qualidade de vida Porque Cara, faz muita diferença Então Você tem oportunidade Acho que o cachorro de agora está conversando A galera combina Eu não duvido que já já Vai passar o carro do lixo aqui E é sempre o mesmo caminhão O carro O caminhão Esse caminhão Ele tem um problema Na Sei lá o nome Do mecanismo Que tem lá atrás dele Ele que pega caçamba E faz um barulho Como se você estivesse sacrificando Um bode do metal E aí ele fica gruindo E é justamente assim E se você está no momento de silêncio Ele já vai acabar com sua paz Bom, vamos lá Isso aqui Ah, ele tem umas coisas na mochila Mas depois eu vou fazer Que era isso aqui Ah não, acabei fazendo agora Tem uns Embraguetezinhos Eu estou pensando em fazer live Mas eu preciso também ter assunto Principalmente para não ficar caindo Nesses mesmos temas E aí ficar um pé no sapo Eu só estou com isso na cabeça É brabo Eu sofro de uma coisa chamada tag E para quem não sabe É transtorno de ansiedade generalizada Então Ela é um constante exercício De De autocontrole Porque o que acontece Essa ansiedade No meu caso E talvez algumas pessoas que estejam assistindo Ela me faz pensar que ferrou Tudo assim Que Ela mexe na minha Ela trabalha ao mesmo tempo a autoestima Onde faz sentir Tudo um grande lixo Uma grande porcaria Ela me faz sentir Um lixo de existir Ela fala que as pessoas Ao meu redor Que eu me importo Não se importam comigo Deixaram de se importar E isso Acaba se tornando muito chato E muito pesado Para quem Vive comigo E eu sei que é muito complicado Então é uma luta constante Porque Não é uma coisa que eu tenho que ficar tomando medicação toda hora para isso E sim eu trabalhar a minha mente Para que eu não permita que isso domine Mas mesmo assim Acaba refletindo nas pessoas Que estão comigo Porque elas ficam de saco cheio Assim caraca Sabe Ele Isso gera uma Uma carência maior na pessoa Ela gera uma Uma Como se diz Uma Necessidade De autoafirmação E não é todo mundo Que tem a paciência De chegar e falar assim Ah cara Vai ficar tudo bem Você vai ficar bem Você Eu ainda gosto de você Eu ainda amo você Ainda isso aquilo outro E tal E E aí Essa é uma doença Ainda é um tabu As vezes a gente Provavelmente As vezes tem alguém Que nem sabe O que está sentindo Direito E isso as vezes Pode até levar A coisas bem mais Patológicas Como ciúme Possessão Sei lá Um monte de coisa negativa Então é importante Você trabalhar muito bem Isso Para Você Mesmo você precisa ter Essa consciência Que você as vezes tem isso Eu não sabia Então eu ficava sempre Prostrado Sempre Era tão forte Essa onda de ansiedade Que eu tinha Antes do meu tratamento Que eu não Eu não saia da cama Sabe Era muito ruim E Isso influenciava Meu trabalho Influenciava Um monte de coisa Sabe Então Eu não conseguia Render como ser humano Então Eu achava Que meu trabalho Estava ruim Que as pessoas Não gostavam Ou que Batia muito A síndrome Do impostor Que é aquela síndrome Que diz para você Que você não é capaz Que você é uma fraude E somente Com a terapia Que infelizmente Tinha que dar uma pausa Com essa quarentena Ele ajuda A identificar E trabalhar As coisas Que me levaram A isso Sabe Então para você Também vai precisar Encontrar O que causou Isso em você O que Instalou Dentro de você Esses pensamentos Caraca Na moral Estou ficando Com um ódio De moto E Então Eu recomendo A todos vocês Terem esse Esse processo De Descoberta E de tratar Na verdade Eu espero Que nenhum de vocês Tenha Porque isso é um pesadelo Entendeu Tem feito Bastante efeito Em mim Graças a Deus Mas Quando ele Ataca Ele é irracional E as pessoas Não querem saber Sabe Ele ataca Nos momentos Eu não Ele ataca Nos momentos Do dia a dia Então Eu posso estar Só que Ninguém pode se tornar Uma pessoa De vidro No sentido Assim Ah por conta disso Eu sou Impacível De ser criticado Ou Ter atrito Com alguém Porque senão O menino da bolha Vai sofrer Não É uma coisa Braba E eu estou E eu estou falando Isso para vocês Porque Provavelmente Às vezes Alguém pode ter isso E não está sabendo Então às vezes Isso pode ajudar A identificar E aí Esse vídeo Pode ter uma utilidade Eu ficar muito feliz Em poder Ter acendido uma luz Na vida de alguém E isso que eu estou passando Não ser necessariamente Algo em vão Não é apenas ser Entendeu Não é frescura E isso até a gente É mesmo elevado A pensar Como frescura Então É uma coisa Para a gente se conhecer E para a gente Aprender A lidar com isso E aí A terapia E o autoconhecimento Várias coisas Fé, etc Tudo que você Tiver de ferramenta É uma ajuda Para você Tentar Se ressignificar Sabe Você vê que você Porque aí Quando vier Um momento negativo Você vê assim Não cara Eu não sou esse cara Que a minha ansiedade Está dizendo E ninguém é obrigado A ter que parar a vida Para te dar Um acalento A gente sabe Que a vida não é assim As pessoas Têm as vidas dela E têm que seguir Então A gente vai aprendendo isso A gente vai Para não Jogar muito Piso Na vida das pessoas Mesmo assim A gente joga Eu jogo bastante E Ficou muito Acaba ficando mal Também por isso Então isso é uma coisa Que é legal Para a gente exercitar Uma coisa legal E no final E no final A gente vai estar rindo De tudo isso Hoje eu rio Quer dizer Mentira Não rio não Eu choro Mas eu faço piada Entendeu Não que eu diga Nossa Que piada boa Caramba Ele é muito bom mesmo Devia ser comediante Mas É uma piada Então se você tem Minha mensagem É para te dar esperança Assim Você pode melhorar Bastante Já pôs Dois anos atrás Eu era o bagaço Da laranja Gente Agora eu estou Só Tipo Uma tangerina Chupada Não Nem chupa Tangerina Tá saindo um calvo Então da laranja Mas já foi Muito pior E eu agradeço Todas as pessoas Que tem paciência Comigo Que convivem Comigo E que me apoiam E que Mesmo de saco cheio Não Não viram as costas Para mim O que que eu posso Comentar agora Vamos falar de alguma coisa Boa Vamos falar de Política Eu não vou falar Porque Vai ter gente Com pensamento Contrário ao meu E eu não quero Que esse vídeo Vire um Polo de debate E hoje em dia As pessoas Não sabem Conversar Sobre Política As pessoas Pensam que Você te acordar Delas É você abraçar O que elas Mais odeiam Então se você É de Esquerda E sei lá E você vai falar Com alguém de direita O cara da direita Vai imaginar Que você é um Assassino de bebês E você é um Vagabundo Ladrão Não sei o que lá O que eles falam E se você Foi de direita E for conversar Com alguém De esquerda O cara da esquerda Vai pensar Que você é um Nazista Um Amante de Hitler E São duas ideologias Diferentes E cada um Pessoalmente Vai concordar Ou discordar De uma E a gente Tem que respeitar Porque é a pluralidade De ideias Mas a gente Tem o direito De questionar De debater Mas sempre Respeitando Mas a gente Vê que a maioria Das pessoas Que Que se sentem Contrariadas E que não estão Sei lá Tem muita gente Que não sabe Ser confrontada Nisso E aí Parte pra ignorância Então é muito fácil Você ver pessoas Xingando Como forma De argumento E isso Não é Eu não acho Isso muito saudável Eu não quero ver Isso Pelo menos Nesse vídeo Mas Que todos Têm uma visão E que questionem Essa visão Também Você não tem Que se tornar Uma pessoa Você tem que Questionar As coisas Questionar Não significa Que você vai Abandonar Mas que você vai Adaptar Pra sua vida Ai ai Eu não tenho A menor ideia De quanto tempo Tá esse vídeo Eu já tô Me xingando Na hora de editar Pra quem não sabe Quem tá chegando Agora Eu fiz uma promessa De lançar um vídeo Por dia Independente do tema Durante essa quarentena Onde eu vou Experimentar Vários formatos Várias coisas Diferentes Que eu vou Tá fazendo Pra eu Ver o que vocês Gostam O que não gostam Até o que eu sei Fazer O que eu não sei Fazer E aí E aí depois Eu vou dando Uma garibada No que eu vejo Que a galera Vai curtir O que eu me Identifico mais E o desafio maior É conseguir Enfrentar Todas essas Limitações Já que eu não posso Sair Não posso gravar Com outra pessoa E eu venho Das esquetes Eu sinto Muita falta De atuar De fazer as coisas Quero voltar A fazer Um projeto De esquete E etc Mas enquanto isso Não dá Ainda mais Sem equipamento Sem equipe Sem nada Então eu tô Criando projetos Que às vezes Podem se tornar fixos E isso aqui Tem grandes chances De se tornar fixos Embora eu saiba Que a duração Grande dele Não vai Ser um atrativo De visualização Mas no momento Eu não tô preocupado Com isso não No momento Eu tô preocupado Apenas em Fazer Então essa é Mais uma lição Que eu passo pra vocês Se você quer ter um canal Apenas faz Assim Não fica preocupado Com o resultado não Se diverte Você não tem nada A perder Não acho que pareça Que tem Mas não tem Se você acha Que tá perdendo tempo Então Realmente Aí você não faz Eu por exemplo Não acho Que esteja perdendo tempo Deixa eu ver Ah Tá ficando maneirinho Esse acabamento Eu jamais conseguiria dar Nesses vídeos Dez minutos Cara Eu espero muito que não esteja fazendo muita careta nesse vídeo Porque desenhando eu sempre faço careta E vou esquecendo que a câmera tá ligada E aí eu vou Falando besteira Deixa eu ver se alguém mandou mensagem Ah, tem O MCCREL me mandou mensagem aqui Deve ser alguma propaganda Sim, eu tenho o WhatsApp Eu já pensei em gravar alguma coisa com ele Mas eu não sei o que que é Ele agora é DJ Então não é mais MCCREL É DJ CREL Caramba, né Dança do CREL Tá aí algo que eu nunca dancei Quer dizer Não que eu seja um mestre em dançar as coisas Mas eu não dancei nada Então eu não farei novidade Como eu falo assim Tá aí uma ópera que eu nunca cantei Nunca cantei ópera Aí pra dar aquela melhorada Uma emoção O computador está começando a engasgar E aí eu começo a ficar um pouquinho preocupado Porque por fazer esse trabalho aqui Demora muito E aí Vamos lá Deixa eu botar mais um balde de tinta aqui Pra dar mais um sombreado Aqui Antes que eu esqueça Que eu vou esquecendo Muita coisa eu termino E eu lembro E eu vejo que eu não Que eu podia ter Terminado depois Que eu podia ter terminado depois Não que eu podia ter feito E eu esqueci Porque eu fui E falei assim Ah, depois eu termino Rafael me lembro a pizza Me deu vontade De comer pizza E aliás, como é que está sendo a dieta de vocês Estão comendo só besteira Se der tudo certo Se der tudo certo Eu penso no futuro Eu penso no futuro fazer uma live Desenhando E aí eu poder É que eu ainda não sei configurar Pra eu poder conseguir desenhar E ao mesmo tempo Eu poder dar uma olhadinha pro lado Ver o que o pessoal está falando Receber as mensagens Poder interagir E Poder fazer alguma coisa legal Por enquanto eu não Eu não sei Vamos começar agora Jornal Nacional Aqui Caraca, vocês leram Cara Que Vai rolar Que Eu não sei se é zoeira Mas eu acho que faz um sentido Que o Corona Também pode ser passado Através de peido E faz total sentido Se você Se o vírus É Ele vai pra área digestiva É uma grande possibilidade Desse Vírus Ir pro peido Ir pros gases E aí a gente Pode ser contaminado Com o peido de alguém Seria um peido mortal Ai ai O ruim desses vídeos É porque Se a galera usar eles Como critério Pra ir num show Meu stand-up O nome do meu show Vai poder se chamar Quarentena Porque vai estar Todo mundo em casa Ninguém vai querer assistir Ai caraca Que vida Cara Vamos lá Agora o casco Eu queria saber fazer Um traço mais cartoon Mas não é muito A minha praia Então eu acabo Ficando preso Nesse tipo de realismo Quadrinho realista Eu gosto É gostoso Cara É a maior terapia Você Não Você não Eu Desenhar E fazer Ver as coisas Dando vida Eu acho bem legal Mas hoje em dia Eu gosto Como Terapia Passatempo Eu não gostava Eu não sei Se eu consigo Encarar isso Como um emprego Eu gosto De pegar Encomenda Que aliás Se eu tiver Alguém Querendo presentear Com um desenho Comprar Pra imprimir Não sei o que lá Fala comigo Que aí sim É maneiro Eu fazer Ah Eu quero Rafael Aí eu vou Faço um Rafael maneiro De ver o preço Negocia E aí A gente faz Mas do tipo Assim Ah Agora você tem que desenhar Todo dia Um Rafael Eu já não consigo Eu já me sinto preso Eu sinto a necessidade De criar De 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 produzir Nesse sentido E uma forma Que eu encontro Por exemplo Atuando Atuar Você está criando Um personagem Assim Um personagem Está criado Mas É uma criação Também Você Atuar Você está dando Vida De certa forma Então Uma criação Em cima De algo Concebido Então Eu gosto Muito disso Eu gosto Por isso Que eu gosto Bastante Das Esquetes Que eu Fiz Nos canais Que eu Participei Eu estou pensando Mais para frente Porque eu não vou fazer Isso agora Não Até porque Eu tenho que saber Se vocês vão curtir A ideia Ou não É Às vezes eu ligo Para alguém Às vezes pode ser legal Eu ligar para alguém E conversando Com essa pessoa No vídeo Eu sei que esse vídeo Vai abrir várias ideias Para outras coisas E vocês estão livres Para poder Sugerir Eu pensei em fazer Speed painting Mas Não sei Eu gosto de interagir Com vocês Caraca Está ficando maneirinho Não quero saber Não quero saber De nada Vocês falam Sozinhos Também Eu às vezes falo Eu falo Muito comigo Assim Caraca Douglas Ah Eu vou Me dou um esporro Por favor Diz que alguém Fala sozinho Para não me sentir Isso agora Que eu estou fazendo É falar sozinho De certa forma Porque Eu duvido Ter alguém assistindo Nesse exato momento Se você está assistindo Nesse exato momento Comenta Tenha paciência Com as motos Eu fico me perguntando Uma coisa Como As tartarugas Ninjas Cagam Porque esse casco Deve atrapalhar Assim Porque assim Será que eles Fazem O que o A tartaruga Animal faz Que provavelmente Vai fazer no chão No mato Sei lá Ou o aspecto Humanizado Delas Faz com que Elas queiram Fazer em locais Que os humanos Fazem Que é nos banheiros Já que elas São humanoides E eu acredito Que elas devam Querer fazer no banheiro Porque Se elas botam roupas Se elas se cobrem Não tendo a necessidade Já que elas tem Um casco É sinal De que elas tem Um senso estético E aí Esse senso estético Te convida A demonstrar Essa humanidade O cachorro Não está preocupado Em se vestir Em ter alguma coisa Nenhum animal Está preocupado E aí Provavelmente Eles iam fazer no banheiro O que vai gerar Uma grande dificuldade Já que Você sentar Num vaso Com um casco Grande É muito complicado Tenta Ir no banheiro Com uma mochila Nas costas cheias Já começou Já o jornal da band Então É Às vezes Isso me tira o sono Sabe Assim Pô Será que Eles comem muita pizza Não é comida gordurosa Então Isso tudo Influencia A dieta Da Deles Eu fico preocupado Como é que Eles vão se virar Destruidor Por exemplo Aquela armadura Bater Uma Uma Desinteria Na verdade Até Se eu fosse um vilão Eu apostaria nisso Sabe Se eu fosse o Coringa Por exemplo Que tem uma relação simbiótica Com o batman Sei lá O moto dos infernos Eu já descobri Também Porque tem tanta moto Porque aqui 50 a 100 metros daqui Virou um polo De motoqueiro Do iFood Todas as iFood Uber Eats Sei lá Rápido Então Ficam uns 30 40 caras ali Parados Parados não Ali Esperando as encomendas Então eles saem toda hora E a molecada Então a molecada Quer fazer o que? Quer fazer barulho Quer mostrar que a moto É sinistra Até um dia Eles ficarem Terem a maturidade suficiente De desejarem A morte de quem faz isso Que é meio que um ciclo Numa época Você é o cara Que faz o barulho Numa outra época Você é o cara Que quer que a pessoa Que faça o barulho Morra Falta pouco Gente Acho Tá Vem aqui no programa Eu tô com música Da Alcione na cabeça Negão de tirar o chapéu Vocês também tem Músicas na cabeça Cara Tô me sentindo muito solitário Tô me sentindo muito Aquele cara Que tá falando sozinho E Ninguém Vai se importar Ninguém vai mesmo E eu tenho que ficar pedindo provas Pra vocês provarem Que tão aqui Também é sacanagem Mas sei lá Tem gente que assiste game Um maluco jogando Um jogo chatão Por horas Vai ter alguém que vai assistir Se tiver uma pessoa Que assistiu esse vídeo Até o final Eu vou ser muito grato Falta muito pouco Tô até com dor de cabeça Caraca Eu espero muito Que eu não tenha captado O meu arroto Mas arrotei agora Mas foi mal Cara Minha parágua Que eu não tenho Pô, está ficando legalzinho, não é? Agora é só dar o acabamento do rosto, vou torcer para ter ficado legal, Essas tartarugas do último filme, eles tem uns lábios mesmo, são bem mais humanoides, Eu até gostei do visual, o problema é que o filme é chato mesmo, o filme é ruimzinho, Mas tem seus momentos divertidinhos, Começou a Jornal Nacional agora, Já estou ouvindo bom, vocês estão ouvindo? Acabei de falar do Ministério da Saúde, Provavelmente foi a coletiva que eles fizeram mais cedo, eu não sei, Eu já estou meio cansado das notícias, Eu tenho um reloginho maneiro cara, eu não vou fazer a merchan não, Os caras me pagam, vou pagar por ele, mas é maneirinho que ele dá para mostrar, Eu recebo as notificações no WhatsApp, só para me deixar mais ansioso, Porque aí você tem que ficar toda hora querendo, tendo que responder alguém, Você quer saber o que a pessoa, pior quando manda áudio, Você quer saber o que a pessoa, porque às vezes você vê no celular, no relógio assim, Joãozinho mandou mensagem, você dá mensagem, ele falou, ah, sei lá, vai ter festa em tal lugar, beleza, já sei qual é a mensagem, Agora, quando é de alguém, e essa pessoa mandou áudio, eu fico, pô, agora eu não sei, O que essa pessoa está falando, ela pode estar falando assim, Douglas, acabou, você é um descobri aqui, Ou você vai morrer, mandei matar você, ou ela pode estar falando alguma coisa importante assim, Caraca, você vai ganhar um dinheiro, tem, você precisa responder essa mensagem agora, Ou algo simplesmente bobo, falando assim, ah, está fazendo o que, vamos jogar Gartic, Isso é o fruto do início da conversa, fruto da ansiedade, a ansiedade me faz pensar sempre as piores coisas, Então é, é brabo gente, por favor, eu desejo de todo o coração que vocês não tenham isso, Infelizmente as pessoas ao nosso redor não solidarizam tanto, porque eu entendo, elas não são obrigadas a entender, Caraca, o Presto está tremendo com essa moto que passou agora, a janela vibrou, Quase lá, até porque eu... Aqui... Aqui... Aqui, aqui... Tô quase lá... Eu vou botar aqui umas... Texturinhas... Eita, deu uma bugada feia agora, eu não dei essa girada toda no... Vamos ver se vai funcionar, se vai ficar bonitinho assim... Agora eu vou fazer o último do último acabamento Que é dar uns efeitinhos... Finais assim, uns leves... Brilhinhos assim, tal... Aqui não, aqui, opa... Aqui, para parecer que as coisas estão... E... Assinar... Assinar aqui... Voilá... Está aí o desenho do Rafael... Sim, eu espero que vocês tenham gostado desse desenho... Que seu neném nasce com muita saúde... Com muita paz... Com muita felicidade... Com muita alegria... E... Rafael, quando você assistir isso... Eu espero que você fique muito feliz... Em saber que você tem uma família... Uma mãe que te ama desde antes de você nascer... A ponto de pedir para eu fazer esse desenho... E... Ficou bem... Legal, gostei... Eu gostei do resultado final... Legal... Agora vamos para o vídeo de despedida... Que é com uma câmera melhor... É isso, pessoal... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Desenhar uma tartaruga ninja... Saiu totalmente da minha zona de conforto... Porque eu nunca tinha desenhado... E espero mesmo que você tenha gostado do resultado... Então agradeço demais... Por você ter ficado até aqui... E sinta-se livre para deixar nos comentários... Qualquer interação comigo... Beleza? É isso, pessoal... Até amanhã com mais um vídeo... E... Tchau!